A Polícia Militar do Estado do Piauí realizou na noite desta última quarta-feira uma operação que rendeu muito prisões, apreensões. A polícia está satisfeita, capitão Ayrton, com esta operação? Com certeza, até porque a Polícia Militar é polícia ostensiva e preventiva. E o nosso objetivo com essa operação não é a realização de prisões, é a diminuição da criminalidade. A gente ficou bastante satisfeito, porque todos os índices na região onde foi feita a operação foram diminuídos. Agora, capitão, nós tivemos apreensões e também prisões. Com certeza, durante essa blitz, diversas blitz, na verdade não foi uma só, nós abordamos 592 veículos de quatro rodas, carros, 392 motocicletas, centenas de pessoas a pé. E fizemos a remoção ao pátio do Detran de 50 carros e 30 motos irregulares. E essas irregularidades, documentações? Sim, porque a operação foi realizada em conjunto com o Detran, com a S-Trans e com a Polícia Civil. Então, a gente estava trabalhando em várias vertentes e essas motos foram apreendidas em virtude de atraso documental e por falta de CNH. O capitão Pessoa também andando de bicicleta, a gente percebeu que 17 pessoas foram abordadas também, circulando em duas rodas. Sim, foram abordados 17 ciclistas na região do Putivelli, mas nada foi apreendido com eles, estava todo mundo ok. A polícia, portanto, realiza uma operação e nesta operação, como acaba de relatar o capitão Aiton, ele que é aqui do setor de operações da Polícia Militar do Estado do Piauí, a polícia, portanto, satisfeita com o rendimento desta operação. Operação montada pela polícia, comandada pessoalmente pelo subcomandante Coronel Lindon Macaxilho. Na lente, então na tela da TV Antena, 10.